Nós queremos convidar todos para uma celebração única, a festa dos filhos de Israel. Deixando o palácio sob tensão, uma pessoa do passado de Roboão decide fazer uma visita, o filho de Rezón, Tabrimon. Seguindo com o plano de evitar que o povo vá a Jerusalém, Jeroboão anuncia a festa dos filhos de Israel.